Nós estamos percorrendo um caminho de introdução à psicologia a partir de uma série de vídeos em que o link está na descrição. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre as escolas de pensamento na história de psicologia e de figuras iminentes que desenvolveram métodos específicos, tais como o método da introspecção de William Wundt e o método da associação livre proposto por Sigmund Freud no desenvolvimento da psicanálise. Neste vídeo, nós estaremos falando sobre a crítica a estes métodos a partir do trabalho desenvolvido pelo psicólogo John Watson, a qual desenvolveu uma nova escola de pensamento chamada behaviorismo. Watson defendia que a psicologia não poderia ser considerada ciência se ela permanecesse a se ocupar da investigação dos processos mentais conscientes ou inconscientes. Ele destacava que estes processos não poderiam ser observados diretamente pelo pesquisador. Ele acreditava que todos os animais, incluindo os seres humanos, aprendiam todo e qualquer comportamento a partir de experiências nos ambientes a qual estão inseridos. Em situações específicas neste ambiente, haveriam deflagradores ou estímulos responsáveis por determinada resposta comportamental. Ele foi influenciado por um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov, muito conhecido pelo seu trabalho acerca do condicionamento clássico. Dentro do escopo do projeto deste canal, além de uma série de vídeos sobre sensação e percepção, eu também estarei disponibilizando conteúdos específicos acerca do processo de aprendizagem. Assim, eu poderei estar falando com detalhes sobre o trabalho de Ivan Pavlov. Desde já, eu te convido a se inscrever no canal Leituras do Lucas e acompanhar comigo o desenvolvimento deste trabalho. A abordagem de Watson foi bastante aceita e continuada pelos psicólogos, pois, para que a classe dos profissionais de psicologia tivessem um certo crédito na comunidade científica, era preciso, de fato, estudar os comportamentos observáveis. A personalidade mais influente no desenvolvimento do behaviorismo é o psicólogo americano B.F. Skinner. Em continuidade à argumentação de Watson, Skinner defendia que os processos mentais não possuíam qualquer valor científico. E esses processos mentais eram considerados por ele como uma outra forma de comportamento. Tanto os comportamentos externos, quanto aqueles comportamentos internos, a qual ele se referia à consciência, ao pensamento ou ao sentimento, deveriam ser avaliados na sua relação com o ambiente. Os eventos eram capazes de moldar ou influenciar esses comportamentos investigados pela metodologia científica. Vamos, então, a uma síntese do que é o behaviorismo. Esta é uma abordagem psicológica que enfatiza o papel das forças ambientais na produção do comportamento observável. Na metade do século XX, nós identificamos um grande impulso do behaviorismo no âmbito da pesquisa psicológica. Atualmente, os psicólogos consideram fundamentais os princípios do behaviorismo para compreender a mente, o cérebro e o comportamento. No entanto, há certo consenso, sim, de que os pensamentos influenciam, de fato, no resultado do comportamento. Há ainda behavioristas que mantêm esse desprezo acerca dos processos mentais tais como Watson e Skinner. No entanto, a maioria dos psicólogos contemporâneos não se limitam a esses princípios behavioristas. No próximo vídeo, eu estarei falando de duas abordagens que justamente não se limitaram a esses princípios e que enfatizaram a importância da atividade mental. Eu estarei falando sobre a psicologia cognitiva e a neurociência cognitiva. Espero que este conteúdo tenha sido útil para o seu interesse em psicologia. Dê o seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!